Morena Flor A última conversa que a gente teve ficou bem clara Que nosso amor tinha acabado e precisava ser assim porque o resto seria paranoia Morena Samba Tua voz é linda O que mais me encantou Eu não posso dormir mais aqui, mas eu posso sair mesmo aqui, mas não fico mais agora Já chega a hora Samambaia, Samambaia Samambaia, Samambaia Isso aí acabou Não sei, não sei o que há As águas do mar me levando E eu vendo o coqueiro balançar As águas do mar me levando E eu vendo o coqueiro balançar Morena O único sino toca a mão Anjo vermelho cuida de mim Vem combater Eu combatei Eu combateia Meu pai dizia Vou proteger E o tambor toca Samba... Samba e samba, 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 samba E o manjo já levou, expulsou poeta Nessa noite só fecha Não sei, não sei o que há Não sei, não sei o que há As águas do mar me levando Eu vendo o coqueiro balançar As águas do mar me levando Eu vendo o coqueiro balançar